Olá e colegas da área da saúde. Eu me chamo Marisa, sou uma enfermeira especializada e também uma empreendedora digital. No vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um convite para vocês, para vocês que são da área da saúde. Mas por que só da área da saúde? Porque eu sei a dificuldade que você tem, eu sei a dificuldade que vocês passam em trabalhar em dois, três, muitas vezes até mais serviços para conseguir o que nós chamamos de salário do mês. Então assim, eu sei que é difícil, eu já passei por isso, então não é fácil. E exatamente fazendo tudo isso com o marketing digital, eu descobri que até mesmo nós da área da saúde que não temos tempo para absolutamente nada, que a gente é sempre, a gente está sempre correndo para cima e para baixo, né, dentro dos trens, dos metrôs, dos ônibus, dos carros da gente, no tráfico. Por que a gente faz tudo isso? Porque a gente está sempre se expostando. Hoje eu trabalho em um, amanhã eu trabalho no outro, às vezes eu faço seis horas em um, sai correndo para ir para o outro, eu trabalho hoje de manhã no outro, vou de noite para outro. Então assim, eu vivi isso, eu sei como que é isso, eu sei que não é fácil, eu sei que vivendo assim a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo. Então por isso eu quero te fazer um convite. Eu, Marisa, sou uma enfermeira empreendedora digital, uma enfermeira que aprendeu a fazer simplesmente o marketing digital, aprendeu a empreender com o marketing digital. É fácil? Gente, eu não vou dizer para vocês que é fácil, porque seria mentira minha, tá bom? Seria, mas seria mesmo mentira. Porém, eu tenho uma coisa, informações cada vez que eu postar um vídeo novo. Então, hoje eu estou fazendo esse vídeo para vocês, colegas profissionais da área da saúde, por quê? Porque eu conheço a dinâmica que a gente tem, eu conheço como que é a vida de um profissional da área da saúde. Hoje nós, enfermeiros, técnicos, auxiliares, seja o que for, como que é a nossa vida? É um corre-corre. Eu corro para um lado, eu corro para um outro, se eu quero ganhar um pouco mais, se eu quero ter condições de fazer umas férias, se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar em dois, três empregos. Automaticamente, o que acontece? Você não tem tempo para a tua família, você não tem tempo para teus amigos, você não tem tempo para absolutamente nada. Eu já vivi isso, eu já passei por isso, e hoje eu posso garantir para você que eu estou mudando tudo isso na minha vida. Antigamente, antes de conhecer o marketing digital, eu pensava também, eu tinha a mesma mentalidade, que enfermeiros, que auxiliares, que nós da área da saúde, a gente tinha que, para ganhar dinheiro, trabalhar na área da saúde, continuar trabalhando na área da saúde. Tipo, ser sempre o empregado. Eu errei, eu errei, a minha mentalidade estava errada, hoje eu mudei muito, depois de estudar muito, depois de trabalhar muito a minha mente, eu descobri que isso é um mito, não existe próprio isso. Então, assim, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, estou te convidando, se você quer conhecer como funciona, e que projeto é esse, que a Marisa está fazendo, e que está dando tão certo, então, da qualquer parte aqui, vai ter uma sinetinha. Se inscreve no meu canal, continua ligada, porque eu vou estar mandando todas as atualizações que eu vou estar postando no meu canal, para você. Assim, você vai poder, digamos, fazer uma análise de conteúdo, dar uma olhadinha, ver se é uma coisa para você. Se é um trabalho para você, ótimo, perfeito, entra em contato comigo, porque eu vou ter todo o prazer de estar te explicando o que está acontecendo, o que eu estou fazendo, e como é esse projeto, que projeto é esse, o que está atrás de tudo isso. Então, assim, fique ligado, fique ligado no canal da Marisa, que com certeza nós vamos desenvolver um projeto maravilhoso juntos, nós vamos aprender muito, e eu tenho muita coisa legal para ensinar para você, porque eu fico muito feliz de ter tomado a decisão de pegar o meu público. Quem é o meu público? Simplesmente os meus colegas, simplesmente os profissionais da área da saúde, porque nada melhor do que falar, do que fazer, tentar resolver um problema que você também já passou por ele. Você também um dia fazia tudo correndo, porque trabalhava em dois, três empregos. Hoje eu trabalho em um só emprego, meio-dia, máximo duas horas da tarde, eu já estou em casa, tranquila, depois me meto ali as minhas duas horas, três horas na frente do meu computador, faço o que eu tenho que fazer, coloco a minha máquina para trabalhar por mim, simplesmente eu vou só fazer a administração de tudo isso. E é tudo isso que eu quero passar para você. Porém, para que não fique muito longo esse vídeo, você dá uma curtida, vai no meu canal, se inscreve no meu canal, que com certeza você vai gostar do conteúdo que eu vou estar postando lá. Ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo.